E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon vídeo de hoje, tá espetacular, uma mega atualização com dragões lendários Olha isso aí na tela, dragões lendários já disponível Agora você pode desbloquear seu primeiro dragão lendário No cozido de bruxa, malandro, no cozido de bruxa, que porcaria é essa? Aqui tem uma ajudinha para esquentar as coisas, 25 paradinhas daquela ali ó Vá até o cozido da bruxa, beleza? Então brota aquele like, arrebenta no like Esse vídeo merece compartilhamento de vocês, valeu galera? Dá essa moral compartilhando, brotando like E um assunto muito sério aí, Leste Day está no canal novo Primeiro link na descrição, corre lá galera, só vídeo top de Leste Day Beleza? Então vamos clicar aqui galera, vamos clicar aqui pra gente ver como é que funciona essa brincadeira aí ó Opa, opa, receba as boas-vindas do cozido de bruxa O cozido de bruxa é o lugar onde dragões lendários são desbloqueados e melhorados Use fragmentos dourados para fazer crescer seu dragão lendário e melhorar as habilidades dele Opa, aí sim, beleza? Caraca malandro Eu tenho 30, eu tenho 30 daquela parada ali moleque Qual dos dois eu escolho malandro? Qual dos dois eu escolho? Vamos ver Tem outro aqui, 25 também Caraca, tem mais malandro? Ah nossa, só esses dois Caraca, agora que ficou malandro Caraca, 200 gemas 200 gemas Caraca, qual que eu escolho malandro? Caraca, acho que eu vou nesse aqui malandro Eu vou nesse aqui Eu vou nesse aqui malandro, eu vou nesse aqui Opa, tem certeza? Você vai gastar 200? Caraca, não rapá Que bandidagem Tem que gastar 200 diamantes Caraca, minha alegria foi por água abaixo malandro Olha lá Não mostrar novamente Tá vendo aí? Você vai... Caraca, mané Aí Pô, galera, como é que dou a gema aí? Dou a gema pro tubarão aí, galera Pô, fiquei tristão agora, mané Vamos ver essa parada aqui, ó É aqui, ó Eu tenho 25, tem 30 aqui Mas... Ih, moleque Que isso? Dou a gema pro tuba Dou a gema pro tuba aí, galera Valeu? Dou a gema pro tuba Que o tubarão, porra, do mesmo tempo ficou feliz Ficou triste Eu quero... Vamos em busca de todo esse dragão aqui, galera Vamos em busca desse dragão aqui, ó Falaram que é 250k de ouro, beleza? Vamos lá No Zé Long Zé Long, malandro Vambora Vambora com tudo Vamos com tudo aqui Que o tubarão ficou bolado aí, moleque Acumule 900 e poucos pontos Mergulhe, pá E beleza aqui, ó Colete duas moedas E vamos lá, galera Vamos lá Não quero saber de mapa Não tô bolado Mas não tô boladão Tô numa boa Tu... Ah, moleque Caraca, que que é isso, rapá Porra, brincadeira Ubisoft Como é que faz isso com o tubarão, rapá Sacanagem, o robô é maneiro, cara Aqui É um boneco aqui dentro É um goblin aqui dentro, mano Ah, moleque Que isso, cara Topzera demais, mano Show de bola Beleza Caraca, o crente O crente quer jogar com... Porra, fui trollado, mano Fui trollado Porra, uma ajudinha A ajudinha é um escambau, porra Uma ajudinha no ferra, mano Que que é isso Chegamos aqui, galera Chegamos aqui com... Com ódio no coração, mano Com ódio no coração Porque fomos trollado Toda hora tem uma... Essa ali tá aqui, né, galera Toda hora Se a gente vem pra cá, cara Vamos mudar o itinerário aqui, galera Vamos por aqui, ó É, vamos por aqui No miudinho, no sapatinho Pra gente pôr destruir geral Que eu tô boladão, mano Caraca Nós temos pouco ouro Eu preciso de muito ouro Porque... Aí sim, moleque Já temos garantido Uma partidinha aí, ó Já temos garantido Uma partidinha aí, ó Show Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Já tem garantido aqui Uma partida Tô numa... Caraca, esse safado Esse, né, cara Explodiu na nossa cara Mas tá maneiro Vamos lá Vamos pegando os outros aí, ó Beleza Não deu nem tempo De jogar essa bombinha Né, vocês otários Que tubarão não deixa Tubarão não permite, mano Tubarão não permite Acho que eu vou deixar Minha face ficar menor, cara Entendeu? Pega ele aí, ó Eu acho que vou deixar Minha face ficar menor Acho que ela tá muito grande ali Entendeu? Deixa nos comentários aí Vocês aí O que vocês acham aí Beleza Show Queima geral aí Caraca, aqui a gente é do mal Queima tudo, mano Queima tudo Vira o bolino ali Tudo Beleza Show Show de bola Vamos lá Tomou bem na fita aqui, hein, galera Opa Ah, é bomba, cara Toda hora eu confundo essa bomba aí, né, galera Toda hora eu confundo ela Mas tá maneiro Beleza Vamos descer aqui, ó Pega ele Devagarinho a gente vai descendo aqui, ó Explode aí, ó Show Isso aí, ó Pimentinha Ah, caí na bomba ainda, mano Caraca Olha o quanto a bomba tirou de vida nossa, cara Olha isso Que isso Tem mais bomba pra cá Vamos ter que descer aqui Senão a gente vai morrer, cara Já morrer? Ah Não acredito, mano Putz grilo Caí na bomba Dei mole mesmo Dei molinho Mas tá maneiro Beleza Vamos lá Tô bolado com as bruxas, hein Tô bolado com a rebruxa Vou pegar ela doída ali, hein Eu vou pegar essa rebruxa doída aí, ó Vamos lá Tem bruxa ali Eu vou sapecar elas Porque eu tô com ódio delas Elas aí, ó Pega logo Beleza Show Não vai Não vai Vai muito jogar esse veneno Pega outra bruxa ali, ó Galera Tá tirando a gente Pega outra bruxa ali, ó Pega Safada Enrolou a gente Beleza Show Tá nosso Dragão tá perdendo vida rápido, né Caraca Ainda bem que não cuspiu na gente, hein Beleza Show Show de bola Isso Garoto Destrói Até as ratinhas aqui, malandro Tem até as ratinhas aqui Pra gente destruir eles Porque a gente aqui é mal Tô morrendo revoltada aqui Com a atualização que teve aí Beleza Pô, a atualização é essa Libera as brincadeiras pra gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Show Passamos por aqui, ó Ah, moleque Caraca Essas plantinhas ali É sinistra, né Atrapalha demais a gente, cara Beleza Ih, território dos Goblin Rato Goblin A porcaria é toda, hein, galera A porcaria é toda A gente vai queimando tudo Vai queimando tudo aí Porque a gente aqui é queimador A gente aqui é Dragonzort Porra Tem uma paradinha ali A gente não conseguiu pegar, né, galera Caraca Destruir geral, malandro Pega aí, ó Show, missão concluída Que isso Desce, filhote É Isso, isso Vambora Vamos por aqui Não vai dar, galera Não vai dar Vambora Vamos pegar esses peixes aí Vamos por aqui Que a gente vai passar pro outro lado lá, galera A gente vai passando pro outro lado lá Eu tô Tudo Boa, garoto Isso aí, ó Vai pegando Cara, não peguei A bomba a gente pega, né Quando é bomba a gente cai ali na bomba, né A cauda pega na bomba Agora quando é Moeda não pega É impressionante isso Isso aí Eu gosto de ver Gosto de ver esse jogo Tá maneiro Mas vamos lá Vamos lá Tem que reclamar mesmo Tu tem que reclamar Ah, tu barato tá reclamando muito Tem que reclamar, porra Ah, não ferra Atualização dos infernos, porra Tem que gemar, malandro Porra, tem que gastar dinheiro O joguinho é da hora Mas caraca Não dá, né, galera Não dá pra ficar gastando dinheiro Nos jogos, cara Se, porra, pelo menos o YouTube Desse dinheiro pra gente Aí dá pra gente fazer umas brincadeiras aí, né De boa, né Mas tá maneiro Vamos pegar esse urubu aqui Beleza Vamos ver aqui, ó Pega aí, ó Show Pega geral, ó Pega geral aqui Depois a gente volta lá Que eu tenho uma paradinha lá Que eu gostei, hein Boa, garoto Caraca, que macumba é essa, parceiro? Boa Vambora, hein Vambora Vambora Que aqui A porrada tá comendo aqui em casa, galera A porrada Tá comendo aqui em casa Boa Pega Caralho, mano Aí Que duela, hein Ah, agora você lascou, parceiro Que agora eu te triturei Pegar teu filhote aqui, ó Pega os urubuzinhos aí, ó Porquito Ah, esse porco vai fugir não É ruim Vamos lá, galera Uh, quase Quase Tá vendo aí a cauda? Viu a cauda? Viu a cauda? Na porra do negócio não foi, malandro? Vamos gastar gema não, cara Vamos gastar gema não Beleza Caraca, mano Quero ver esses tubarão De novo, esses dragão De novo aí, cara Que que é isso? Porra, tava felizão, mano Felizão mesmo Vamos ver aqui, ó Fizemos pouco ponto, né, cara? Caraca, moleque Show Show de bola, hein Clica aqui, ó Beleza A recompensa em ouro aqui, ó 64 de ouro Opa Subimos um nívelzinho aqui, ó Quase no nível máximo Mas a gente não tem as paradas aqui, né, galera Não tem as paradas aqui, ó Aí a capa aqui de fundo Ficou linda demais, cara Linda demais Vamos lá Vamos ver aí Opa 200 joias 64 reais, mano Tu tem que ter o fragmento E a joia Deixa no comentário Como é que a gente consegue Fragmentos Como é que consegue joias Tem sistema de doação Não sei, tá, galera Não sei se tem Se tiver, vocês dão a moral pro tuba Valeu? Cadê? Travou aqui o jogo? Travou o jogo, mano É Deu uma travadinha aqui Então, galera É isso daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu? Tamo junto Abração Fui